I'm still waiting for, I'm still wanting more, yeah I know just what to do, but still I want all of you Oh please, just give my heart away, it's far the night you take First you say you'll love me and see you Good morning guys, look at the sun, good morning Good morning guys I'm recording here in the car, but look at the road that caused a rainstorm, I'm going to say to you It's over the road, it was already bad, but it was three times worse in the last rainstorm that caused a rainstorm, because it was a bomb of water And then we're going to go to my mother, and I said, my mother, the road is really bad Minha mãe, but my father, they almost didn't go there from the city Devido a road, it's very, very bad Melzinha tá ali atrás, deu um jeito na coluna Devido ao peso E aí eu vou ter que pôr a mel pra fazer um regime, gente, é sério Não sei como é que eu faço com essa cachorra Porque a bichinha fica pedindo as comidas e a gente fica com dó E dá mesmo, né? Olha que dia mais lindo, gente Nós estamos indo ali pra minha mãe Vamos fazer um franguinho caipira Vai estar todo mundo lá, acredito E também eu quero fazer um... não é licor não, gente É uma geleia de maracujá Porque geleia é muito saudável, pessoal E você consegue, você que tá aí do outro lado Você consegue fazer com qualquer fruta Aqui a gente tem o maracujá lá no pé Vou mostrar o pé de maracujá lá da minha mãe, gente Como ele tá carregado, como ele tá lindo É... tá a benção de Deus Minha mãe é só tirando foto e me mandando, mandando eu ir lá filmar Então eu vou mostrar a ele o quanto ele tá bem carregado mesmo E aí a gente vai aproveitar e fazer uma geleia de maracujá Que é tudo de bom Não é tão calórico E é muito saudável Principalmente naqueles dias que a gente quer comer um doce, né? Então, pois é E aí vou mostrar pra vocês como é que a gente faz esse preparo E também vai ter frango caipira Ah, e vai ter carne de lata também Rapaz, o vídeo de hoje então Só tem trem bom Só coisa boa Só coisa que eu amo Se você gosta de vídeo assim Já curta aqui Já compartilhe nas suas redes sociais Edmilson parou aqui Que bom que ele parou Ele parou aqui pra tirar um pau que tá na estrada, gente Pessoal, só pra mostrar pra vocês Eu tenho dado esse remédio aqui pra melzinho O nome dele é Traumel Traumel É recomendação médica, tá? Mas ele é pra dor E não tem... Ele é um remédio natural É homeopático que o povo fala, né? Ele é um remédio homeopático Ele é muito bom pra dor E não prejudica, por exemplo, o fígado, rins Não prejudica outra coisa É muito bom E aí eu tenho dado duas, três gotinhas pra ela E pra aliviar essa dor, né? Que tá ali que ela deu um jeito no pescoço E aí 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 Olha lá, gente Ela tá meio andando meio dura Mas tá até melhor já, né amor? Olha o pé de maracujá Vou vir aqui mostrar ele pra vocês Só colocar a montoeira de coisas que a gente traz Olha aqui o que que eu trouxe Banana Água de coco De mils trouxe frango É abacaxi Não E aí Minha mãe disse assim, pessoal Eu falei Mãe, a gente vai tomar café aí Ela disse Pô, tu traz as coisas As coisas É pão de queijo Eu trouxe tudo aqui, gente Dentro da sacola Pão de queijo A massa de beiju Tem sangue Tá com excesso de sangue Ah, não Será que não? Não Ah, agora vocês marcaram o dia Vocês vão Marcar o dia pra vir Pra nós comer a peixa Mas não pode ter outra pessoa Se tiver Gente, isso aqui é beiju com Banana Óleo de Olívia Não, com banana, mãe Ah, você botou banana? Aham Tu quer com banana o teu, amor? Agora não Agora tu tá querendo que ela vai vir fazer casa lá? Ah O pardão acabou porque tem muito prato Bob Ah, tá, chegou Bob Oi Ah, tu veio de novo Tu veio de novo Eu trouxe o óculos da Tatiana também Tu nem sentiu falta Eu senti Sentiu Foi nada Que tu nem mandou mensagem pra missa Porra, eu ia saber que tava lá Passou por lá, mas vocês vieram Pela BR, uma maravilha Nada, nem o pão de queijo Minha mãe tá comendo pão de queijo todo dia Não, até o pão de queijo Eu comi foi ovo Não 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 Ah, não tem que dar conta Eu vou comer o queijo mais não Ah Ah Eu faço crepioca Mas a crepioca é bom ter o queijo Não, a crepioca é só se tiver nadando Não, se tu ver eu fiz hoje aqui o beiju com a banana Ficou muito bom, uma delícia Seu pai não copa Não copa Não copa E se botar a banana vai dizer isso, perde o soco Perde o soco Eu vou fazer um beiju Demais, tá Gente, ó Isso aqui que é fartura Vou mostrar pra vocês Diz aí, mãe Vem embora Não, ninguém quer não, tá sobrando Agora as galinhas vêm, ó Ó, aqui, gente, até as galinhas bebem leite É, Bias gosta, minha filha Porque é tanto leite que tem aqui, é tanta fartura Mãe, devia era fazer requeijão, não? Ô, minha filha, porque não é bom Ninguém pode comer, aí o povo é, irmão Requeijão é bom demais Não, mas é porque quando faz O Bob tá lá, o Snoop, por isso que as galinhas não vão Quando faz, nós comemos no dia, sabe? E depois nós não comemos mais Ah, não Mas o amido não para, filha É, misericórdia Um requeijão com açúcar é bom demais, né? Eu disse qual a hora vai encomendar lá, pra dar uma parecida Aff, Maria Eu só gosto dele feito, o quente também, liguento Olha lá, os três franguinhos pequenos Olha aí, os três franguinhos da galinha de mil Você tá quase na hora de matar, ó Vem, Melzinha Tá vendo? Vamos, vem, Márcio Quente? Não Já feito, né? Ah, não, Sia Misericórdia Gente, tá tendo tanto abacate aqui no meu pai Ô, gente, vou levar uma sacada Aham Esses aqui do chão não prestam, mãe? Presta, não Por quê? Porque não presta, filha Qual? O morcego O morcego Ô, Henrique Misericórdia Gente, esse pé é velho demais, gente Ele, eu era menina Quando Tem que ir com a pequena Mas o meu pai disse que lá de cima eu não presto, uai Uai, lá de cima eu não presto, é o que ela não deu o que presta Ah, tá Esses batinhos aí, tá perto Cadê os que o Giovanni pegou? Ele pegou no chão Mas só diz que o do chão tá com medo do morcego? Não, só aqueza aí, ó Tinha caído aqui, mas não era muito, não Esses... Esses pequenininhos aqui não prestam? Ah Tá difícil então, viu E o gato que tá ameando, tadinho Uai, mãe, vê se ela tá Ó, gente, morreu uma cocá aqui que o bicho Não pescou Não pescou Como foi que o bicho pegou? Vê se é na garganta Se foi na garganta é lontra É, óbvio Porque na lontra Não desce a distância no seco Né? E a lontra sai dali Ali é tudo brejo, gente Lembra da represa ali do tanque de pegar peixe? Não, mãe Não machucou Uai, mas então que bicho foi que matou? Parece que o pescoço dela tá assim meio babado, mas não tá não Tá, mãe E era fêmea, ela Olha lá, gente Tão bonitinha Tava dormindo aqui? É, dorme ali no pôr Minha filha, tu pode ter certeza que ele vai voltar Pois é O menino disse que escutou o barulho, a cocá voou Foi um aforize Tem que pegar esse bicho que tá matando Aqui tem macaco também, mãe? Não, aqui não Então por que vocês põem um pano? O pano é onde? Aqui nos ovos? Aqui? Ou aqui não é pra pôr ovo? Não, não é pra pôr ovo não Ah É porque eu trouxe pra fazer o ninho, mas ficou muito alto, a galinha não quis Ah E aí já arrumou? Já Já tampei Aí ela aí ó É porque a outra entra pra botar, ó Ah Tem quantos ovos? Ah minha filha, eu botei 17 Ah Vai sair muito pinto, né? Vai ver se tira, né filha? Meu pai parece que tava pra cá Olha o tanto de coco, gente, pé de coco Aqui tem, vem mel, vixe mel e todes, sai da pichilinga Vem, vem, vem Minha filha, mas talvez também morreu só do susto Será? Vem, bota o susto não Ah, mãe, sei lá, minha filha Gente, agora nós vamos tratar o frango e fazer a geleia de maracujá Minha mãe tá lá ainda nas galinhas encabulada com o bicho que matou a coca Eu acho que foi lontra Porque não deixou marca Olha lá, ela vendo lá o bicho Não, mas é triste quando mata assim, gente Misericórdia Mas eu acho que foi lontra Deixa aí nos comentários O que você acha que foi Que não deixou sinal nenhum E ela disse que direto tá matando Um frango, uma galinha Pega no puleiro Porque pra subir no puleiro Pode ter sido também aquela Sem ser alontra Sem ser alontra A mucura, né Também que pega desse jeito O que, gente? Eu vou lá no pé de maracujá agora Olha, meu Deus Já achei que fosse a Bel Gente, já vou mostrar o zóio da tarde Não fala Não, não, não Ai, não acredito Ah Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, gente, olha aqui, ó, minha mãe já colocou o temperinho, espremeu um limão, mas a minha galinha lá, meu frango não é velho, viu, gente? E aí, ó, eu coloquei aqui uma xícara de arroz. E a açúcar é essa xícara aqui, ó, tá vendo? Deixa eu mostrar aqui direitinho. E eu vou colocar aqui aproximadamente uns cinco maracujá, tá? Pra gente fazer a polpa. A polpa não, eu vou colocar com a semente, porque eu prefiro ele com a semente, eu acho que fica mais bonito. Oi, mãe, a senhora vai limpar o fogão. Pra quê, minha filha? Eu limpelei, amor. Derramou. Derramou. Nossa, mãe de Jesus Cristo. Você pode fazer o caramelo, gente. Ô, rapaz. Você quer no grande? Não, basta só aquele lá. Ô, meu Deus. E aí, pessoal, eu vou deixar dar uma caramelizada e aí já vou colocar a polpa aqui, o maracujá, tirar ele de dentro do... da casca, né, e já colocar aqui dentro. Olha aqui, gente, vocês não viram tanto de pimenta. Quantos, mãe? Só três. Só três, gente. Ó, o meu caramelo aqui começou, eu já vou colocar lá a polpa. Não, eu vou contar a polpa. A polpa de maracujá. Deixa eu mostrar lá pra vocês. Aqui ainda tem um, gente, ó. Mas esse aqui eu vou deixar. E a maçanela ficou boa. Ó, esse aqui... Eu não tive noção. Esse aqui eu não tirei a semente. Esse daqui, gente, é semente demais. Então, esse aqui eu vou tirar a semente. Mas olha como ela tá bonita. Comer esse aqui com açúcar, impurinho, leite condensado. Eita, misericórdia, me deu água na boca. Aí esse daqui, ó, tá com caldo, tá vendo? Tá com a polpa, ó, é a polpa do maracujá. Agora esse daqui eu vou ter que espremer, gente. Olha lá a polpa, ó. Tá vendo como tá amarelinha? Você quer... Agora o outro lá, gente, eu vou trazer só a polpa. Ó, já pedrificou aqui o açúcar, ó. É assim mesmo, viu? E agora é esperar ferver. O fogo aqui tá baixo, tá? Gente, é muita semente. Porque esse maracujá da roça, ele tem muita semente. Então por isso que eu separei aquela outra lá, ó. Porque senão vai virar pura, só pura semente. Mas olha, faz dó. Mas sabe o que quer comer essa semente, mãe? Ô, minha filha. Que é muito, eu fico com dó de jogar a bicha fora. Deixa no copo aí. Bota no copo aí. Pessoal, olha aqui a quantidade de semente. Eu passei ela na peneira. E essa aqui nós vamos comer com leite condensado, tá? Vou deixar aqui. E esse daqui, ó. Olha, gente, eu coloquei aproximadamente uma xicrinha só de água, viu? É polpa pura. Uma delícia, gente. Chega a tá cheirando. E agora você despeja aqui, ó. Ó, nessa outra. No final, se tiver pouca semente, aí eu coloco mais. Mas já tá muito, gente. Porque o maracujá daqui tem muita semente. Agora é esperar ferver até engrossar. Vamos esperar. A Mel tá aqui, gente. Já liguei pra médica, já marcamos consulta. Mas eu acho que o problema dela é só gordura. A médica falou que tem que diminuir a comida. Vem, Mel, pra sombrinha. Tô aqui observando ela ainda pra ver se o problema foi no pescoço. Foi um jeito, né? Olha aqui, gente. A quantidade de cajamanga. E a quantidade de maracujá. Cês não tão entendendo como tem. Olha. Olha a bênção de Deus. Vou entrar aqui de baixo, hein? Olha aqui. Tem até maracujá ali no chão. Olha aqui, ó. Tem... Ó, caiu. Olha lá, gente. Só de triscar nele, eles caem. A Mel tá ali. Tô de olho nela. Olha o tanto, gente. Olha aqui, meu pai do céu. Deu o tanto aqui que afundou. Ó. Aqui. Olha ali, gente. Muito, muito, muito. Olha lá, minha gordinha. Tem uns aqui no chão. Os meninos já passaram aqui hoje. Porque a menina ama vir aqui e apanhar uns maracujá. Eu vou sair aqui fora. O sol tá bem quente, gente. Olha aqui. Vou sair aqui fora pra vocês verem. Um pé de maracujá. Fran, como que a tua mãe comprou... Plantou esse maracujá? Minha mãe comprou a semente... O maracujá desse jeito lá no mercado. Chegou aqui em casa. Ela fez o suco. Olha lá um no chão. Ela fez o suco só do suco mesmo, né? Ela não usou a semente. Aquela semente ela colocou pra secar. E ela plantou aqui, ali, ó. Vou mostrar lá o pé. Olha aqui em cima. Gente, aqui já deu tanto maracujá. Meu pai, todo dia de manhã, o serviço dele é vir aqui apanhar maracujá. É benção demais, gente. Meu Deus, pra você ver. Minha mãe plantou umas quatro sementes só. Olha aqui, gente. Olha o tamanho. Eu vou mostrar aqui, ó. O tamanho da minha mão. E o tamanho do bicho. E chega cheira. A flor dele é bem cheirosa. Eu vou mostrar uma aqui aberta. E ele enramou aqui nesse pé de... Eu esqueci até o nome aqui desse pé. Mas ele tá emaranhado aqui, ó. Aqui é outro pé de planta. Mas ele já entrou aqui e é maracujá pra tudo quanto é lado. Tudo quanto é lado, ó. Olha. Aqui no pé de mamão, ele tá... Alastrou o pé de mamão. Olha o tamanho, pessoal. Nossa, que benção de Deus. Eu vou pegar esses aqui que tá no chão, levar. É muito, é muito. Olha aqui, ó. E aí, nascendo mais. Olha lá. Meu tá perto de um. Vamos pôr uns que caíram, meu. Aqui, gente. Olha. Olha. Olha lá a galinha. Deixa eu pegar aqui esses dois que estão no chão pra levar. Olha o tamanho, pessoal. Olha esse pé de cajazinha. Carregado que o meu pai pendurou ele aqui com os pau, gente. Olha ali o pau, ó. Olha. E tá um dia maravilhoso. Minha mãe já estendeu uns paninhos ali. Um dia lindo, lindo, lindo mesmo. Quente. Olha. Mãe, tinha esses dois, né? Não vou mandar no quenha, porque o seu pai não é lejado. Ó, gente. Tá aqui fervendo, viu? Tão cheiro. Só esse cheiro aqui já acalma. Ai, mas tá bom, meu Jesus. Ó. Sente o cheiro. Vocês querem que põe pimenta? Não. Na geleia? Meu pai não gosta, não. Meu pai não gosta. Tem pimenta aqui de todo jeito. Não, mas é só uma pitadinha, senhora. Gente, ó. Cozinhou aproximadamente uns 30, acho que uns 40 minutos, viu? Até engrossar. Se você quiser deixar mais grosso, é só você deixar apurar mais. Eu já vou tirar, tá, pessoal? Porque eu prefiro ele assim. O número de sementes foi suficiente, porque se tu colocar o... A não ser que o seu maracujá tenha pouca semente, tá? Mãe, eu coloquei bem uns 5. Tá aí. Gente, aqui é fartura, ó. É abacaxi, é banana maçã. Essa banana aqui é uma raridade. Minha mãe disse que ela tá em extinção, né, mãe? O quê? Essa banana maçã. Ah, é, minha mãe. Gente, pensa numa banana doce. Não, porque tem uma transgênica, não, Fé. Não, essa minha aqui é pura, minha mãe. Orgânica, natural. Verdadeira. Amor, eu preciso que tu venha aqui filmar o... O... A geleia. A gente ainda tá quente. Mas daqui a pouco não vai comer ela com torrada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, gente, que lindo, que lindo, que lindo. Agora é esperar esfriar, tá? Porque tá quente. A gente vai esperar esfriar e aí a gente vai comer com torrada. Porque nós aqui é tudo light. Ok. Gente, nós temos uma super novidade. O Dave vai contar. Conta aí, Dave. Uai. Passou pra veterinária na Federal. Federal, gente. O cara é o cara. É o cara. Nós já contratou ele pra cuidar de cachorro e pra largar a doutora Inglantina. Não é a montadinha da Inglantina. Ela é muito boa. Mas aí vai ter um veterinário na família e tem que dar preferência. Aí, ó. Ele vai cuidar do Senepal do Edmilson. Nós estamos aqui com altos planos. Porque ele vai embora hoje, gente. Aí o Dave vai até ficar mais difícil de aparecer nos vídeos, né, mãe? É. Mas ele disse que vem todo final de semana. Não vai ficar longe, não. Aí, ó, gente. Passou na Federal. Já põe lá dentro da bolsa, amor. Porque a Mel tem que tomar o remedinho. Gente, minha mãe, desculpa. Deixa eu provar. Não, eu falei. Mãe, vem comer uma geleia. Aí o Giovanni disse assim, geleia. E ela disse assim, é caldo de maracujo. Caldo de maracujá, gente. Porque ele achou que era pedaço, né? Mãe, come na torrada, mãe. Ô, minha filha, mas tá forte. Gente, o povo tá comendo feito doce. Mas não é feito doce. Você come na... Cadê aquela torradinha, mãe? Mostra pra eles. Ô, meu povo. Só Deus pra ter misericórdia desses matos aqui de casa. Aqui, ó. Na geleia, na bolachinha light, mãe. Vem cá pra eu mostrar pra senhora. Não, amor, amor. Vai, amor. É o ser de Deus. Vai, é? É, menino. É, menino. Amém. Pai, obrigado. Se você pode me preparar, Deus. Abençoa essa foca. Não se preparar. O Senhor vai ser conosco, meu Pai. Em nome de Jesus. Te pedimos e te agradecemos. Alemão. Você chamou os meninos? Pega. Ele não vai comer, porque ele encheu. Comeram farofa agora? Não vai comer, não vai comer, não vai comer, não. Gente, mandioca da hora, do quintal. Carninha de lata. É, essa é da boa. Nossa. Ninguém nem vai comer frango. Vem comer frango, não vai comer frango. É? Olha aí, ó. Sobe aí. Vem banhinha, viu, Beto? Nós vamos rima a casa. Não vai comer frango, não vai comer frango, não vai ter que lavar tudo. Porque choveu, molhou tudo. É. Lá em casa também molhou tudo. Meu pai, você pegou a colher? Não. Tu vai comer frango? Vou. Mas eu vou comer um pedacinho de carne de porco também. Não sei. Pra achar a praia. Ué, então não põe, minha filha. Não, mas a carne de porco também não põe ela não. Ó, agora ninguém quer a carne de porco. Meu Deus do céu. Então, que carne é que tu queria? Tá tudo enjoado de carne de porco. Queria uma carne diferente. Ah, não é? Não é? Pena, mas o cara. Não é? Não é? Para, que os cachorros estão todos estressados. Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.